Um dia maravilhoso pra todos vocês, chegamos, nem 11 horas do dia ainda, e se é problema, hora de almoçar, daqui a pouco ainda vai botar o feijão no busco, mas ó, antes de tudo, antes de tudo de verdade, eu quero falar pra todas as pétalas, as rosas desse Brasil, de todas essas que estão me escutando agora, desejar um feliz dia das mulheres a todas as mulheres guerreiras desse Brasilzão, principalmente as mulheres rubro-negras, tricolores, alvirubras daqui de Pernambuco, as do Brasil, seja qualquer outro time, ou que não tenha time, mas que aguente os seus maridos e os seus filhos dentro de casa assistindo um jogo, porque a paixão realmente fala alto, mas ó, vocês são muito importantes nesse conceito básico de viver a vida, eu acho que vocês são essa peça importante, muito, 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 muito árdua, do que o homem ter, do filho ter, dos filhos terem, é muito bom ter a sua presença. Então, feliz dia das mulheres a todas as mulheres guerreiras vitoriosas desse Brasilzão, e vamos embora pro vídeo, e o vídeo de hoje, daqui a pouquinho às 19h30, tem esporte e salgueiro, salgueiro e esporte, né, essa rodada do Campeonato Pernambucano, pra gente não falar tanto, vale pro esporte, é a entrada no G4 da competição, hoje o esporte ocupa a sexta colocação, é a sexta colocação do Campeonato Pernambucano, e pro esporte entrar no G4, uma vitória contra o salgueiro deixaria, sim, na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Pernambucano. O salgueiro já tá lá, o salgueiro tá em quarto colocado, lembrando, lembrando, a gente tem outras diretrizes pra acontecer, o esporte ainda tem pra fazer, no Campeonato Pernambucano, três joguinhos, o esporte tem ainda, ó, o esporte tem hoje o salgueiro, sábado náutico nos aflitos e encerra, tá certo, contra o Ibis. Então tem esses jogos ainda pro esporte fazer, mas, mas, como tudo indica, ao que tudo indica, o esporte vai precisar, sim, vencer desses três a dois, porque a situação do esporte não tá essas coisas, não tá complicado, não tá complicado, mas também tá fácil, porque tem outros times do pelotão, lá de baixo, que podem reagir, que podem ganhar seus jogos hoje, amanhã, nessa rodada, e poder empatar em números de pontos com o esporte, ou não. Ou o esporte ganha hoje, os outros times tropeçam, aí o esporte fica com a vida até mais tranquila pra trabalhar nos próximos jogos, né, inclusive no próximo sábado, já, que tem clássico nos aflitos contra o próprio Náutico Capivaribe. Então, hoje é um jogo de muita importância, sim, pro esporte, apesar de ser contra o salgueiro no Cornelio de Barros, o esporte, sim, tem essa iminência de ganhar o jogo, tem que ganhar o jogo se quiser, configurar e dormir no G4 da competição, e acabou, tá certo? O esporte hoje deve ir com aquele time contra o Bahia, a ressalva nesse time contra o Bahia do titular, é se o Jaderson vai reunir condições de jogo vitais, 100%, porque ele saiu com mal-estar, ficou, depois de uma dividida, ficou tonto, saiu naquele jogo, ninguém sabe, né, ao que sabe, ele deve estar passando por uma reavaliação, vai ser perguntado se tá tudo bem, o DM, o Departamento Médico do Esporte, deve também se preocupar em relação a isso, se antecipar em relação a isso, pra ver se ele tem realmente a condição, e ele poder jogar ou não, mas tirando isso, o time do esporte tende a ser hoje, Maílson Everton, Rafael Thierry Sabino e Lucas Hernandes, tá certo? Deve ser esse, pelo menos na linha de 4 do Esporte Clube do Recife hoje, ali teremos, porque o Willi Oliveira, ninguém se sabe se ainda vai jogar, então se o Willi Oliveira não jogar, vai Ronaldo, tá bom? Blas Cáceres tá fora do jogo, Blas Cáceres fora do jogo, o Willi Oliveira também deve estar fora do jogo, então isso é uma coisa que a gente tem que colocar até, Ronaldo deve ir aí o Ítalo e mais na frente um pouquinho o Pedro Narese, tá certo? Eu não iria com o Ítalo, tá precisando do resultado como preciso, eu tiraria o Ítalo, sacaria, já tem o volante de contenção que é o Ronaldo, tiraria o Ítalo pra não ser aquele segundo volante, que ele não tá jogando o segundo volante do esporte, ele tá jogando ao lado do Ronaldo ali, fazendo aquela primeira linha ali, após a azada. De contenção de destruir jogadas, então eu não colocaria o Ítalo, sacaria o Ítalo e colocaria outro jogador, ou eu puxaria um pouco o Pedro Narese pra segundo volante e na vaga do Pedro Narese ali no meio, eu colocaria o Juba e na ponta esquerda eu colocaria um Paulinho ou o próprio Cristiano, eu iria de Paulinho, porque eu preciso do resultado, se eu preciso do resultado eu tenho que jogar a favor dele, contra ele, ou melhor, a favor dele e contra ele também pra buscar o meu resultado. Então eu iria desse jeito, o esporte não deve ir desse jeito assim, deve ir com o Ronaldo, do Ítalo e o Pedro Narese, o ataque, ponto esquerda, Juba, ponto direita, o Jaderson, e a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer, e lá na frente o Rodrigão que vem de gols, o Juba que vem de gols e o Narese que vem de gols, só pra deixar, Pedro Narese que vem de assistência, Rodrigão que vem de assistência e Luciano Juba que vem de assistência. É isso gente, deixa teu palpite aí que eu quero ver, palpite pra Salgueiro Esporte. Manda aí, beijo pra cada um de vocês, amo cada um, tchau tchau.